Bolsonaro prevê implosão do PL após elogios de Valdemar da Costa Neto a Lula. Ex-presidente revelou que teve um problema sério com alguém do partido. Donald Trump vence com folga prévias para as eleições dos Estados Unidos no estado de Iowa. Votação é o primeiro evento do calendário do complexo sistema eleitoral americano. Reunião entre Lula e o presidente do Paraguai, Santiago Penha, termina sem acordo sobre tarifa de Itaipu. Presidente brasileiro afirmou que pretende encontrar solução conjunta para as divergências. Dias Toffoli abre inquérito para investigar Sérgio Moro por suspeita de fraude em delação. O caso, anterior a Lava Jato, envolve o ex-deputado estadual de Curitiba, Antônio Celso Garcia. Ministério da Saúde quer priorizar vacina da dengue para crianças e adolescentes. Estratégia segue recomendação da OMS e precisa do aval da comissão intergestores tripartite.